Tô empilhando quatro ali? Já tem energia? Acho que aí pra votacionar ou melhor? Calma aí, vamo... Vamo coisar ali o mic primeiro. Tem que ver, mano. Isso também. Porque lojinha eu acho... Rinha é da Turquia ainda. Ó o Rinha fazendo merda, ó. Ah, bom saber. É. Ó a merda. É a hora que eu tô vendo tudo aqui, mano. Pode ter certeza. É, tu quer ver meu celular, cara? Não, porque ele tá no malo. Ah, é. Mas tá no malo porque que é, né? Sim, cara. Quem sentiu que o rádio é esse, gordinho? 141. Tá na... Tem alguém no rádio aí, rapaziada? Ô, sabe? Eu tava no rádio errado, mano. Não. Que que cês tão fazendo? Que que cê aprontou, Rinha? Que o mic tá mexendo o saco aqui falando Rinha ainda é da Turquia. Preciso conversar com você. É. É, né? Cadê, mano? Quando ele veio conversar comigo, ele acha que você é meu babá, mano. Não. Que que cê fez? Fala. Fala, mano. Eu chamei o mecânico, tá ligado? Eu chamei o mecânico na comum. Ficou esperando a maior cota e ele não foi. Aí eu chamei e fiquei esperando. Eu perguntei 15 minutos lá e ele não foi. Eu peguei cedo do lugar. Ele veio querer me taxar, mano. Falei, mano, eu sou obrigado a ficar te esperando. Aí depois ele veio me ligar, tá ligado? Às vezes ele veio me ligar antes e falava pra me esperar. Não, ele ligou depois só pra me dar bronca. Tá. Deixa eu ver. Ele vai... Então a gente chamar pra conversar comigo? Tá, vamo lá. Calma aí. Deixa ele... Tá, cê vai junto, espera. Meu babá. Esse cara, mano. Quebração de palco. Cara é maior do que essa casa de primeiro andar aqui, mano. E fica bagunçando, velho. Mas tá mais de ideia aí, ó, FJ. Uma Five tá sem K? É, pode ser que o cara... É, tá sem K agora e o moleque não tá mais na cidade. Fazer um estoque bélico de Five. Só vou ter Five, tá? Se alguém vier alguém da sua vez, ele dá um salto, mano. Acho que é a manhinha. Eu vi agorinha, mano. Agora ficou um tesão. Aonde? Quentinho, cara? Tava no HP, mas ele tá lá ainda, pera aí. É. VT vai ser, acho que... Tá dentando... De 100. Vezes quinhentos... Cinquenta mil. Caralho, mecautiano. Nossa. Meu Deus, se eu vou fazer... Nossa. Não sei se todo mundo tava no hi-jay, mas abaixei o preço da muni e das armas também. Algumas abaixando. Tem que ir no hospital, Rian. Dois malandrão aqui, ó. Três, na verdade. Fala, meu querido. Mac e Mickey, como é que nós se encontra? Tá. Cara, eu tô aqui na Mac. Você consegue dar um pulo aqui? Tô indo. Tô indo. Tô indo. Valeu, fi. Valeu. Rian, aproveitando que a Bruna não tá aí, deixou eu te falar aquele negócio lá que tu tinha me perguntado mais cedo da menina. Pedi o controle, pai. Ela tá aqui depois nós vamos começar. Ai, ela tá aí. Pedi o controle. Pedi o controle. Ele ficou na rata. Eita, porra. Ai, que tensão. Para. Tô indo. 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 Que 9 minutos é um tempo bom pra pessoa saber esperar. Porque vocês ficam uma, duas, três horas fazendo qualquer coisa, mas não sabe esperar a gente 5, 10 minutos e fala que a gente tá demorando. O prefeito colocou um bloqueio e um um cooldown de 9 minutos pra gente fazer um chamado outro. Só que mesmo assim, o quanto tá acontecendo, só hoje o Ria e a Bruninha, que tava com ele fizeram sempre chamados duplos, em menos de 1 minuto. Liguei pro Ria, que eu fui no chamado dele. Falei, Ria, tô aqui, você fez chamado, o Bruninho fez chamado É, demorou, pai Falei, pô, demorou 5 minutos É tempo pra você? É, a gente tem nossos corre também, não sei o que Se vai demorar 9 minutos, não aceita o chamado Aí eu falei pra ele assim, ó, Ria O tempo é nosso do mecânico Se você não pode esperar 9 minutos Se você não pode esperar nesses 9 minutos Você não faz chamado É, não sei o que, peguei e desliguei Falei, depois eu jogo com você Não, não foi nessa calma Só que, quantas vezes você aí faz chamado duplo, Ria Vocês dois? Não, posso falar agora? Não, se eu falei alguma mentira, fala aí Não, demorou, ó, primeiramente Aconteceu de um chamado da Bruna pisando de mecânico lá na favela Ela chamou uma vez, esperou 9 minutos Chamou de novo, 9 minutos, 18 minutos Aí eu falei, Bru Eu fui lá, cozinei, não tinha ninguém Tá, aí suave Aí a Bruna mandou um chamado Aí ela falou assim, ó, mano, consigo mandar outro Mas, mano, você, a gente esperou 18 minutos lá O que custava você me ligar Falar assim, ó, mano, tô chegando, demorou Você esperou eu sair de lá, tá ligado? Pra me ligar, pra querer, tipo, mano Você não foi nessa calma comigo, não, tá ligado? Você foi todo bruxo, mano E tu tá ligado pra eu te conhecer a maior cota, ô, Mike Pelo amor de Deus, mano Só que eu falei o seguinte Nem desligar pra comer, Mike Deixa eu falar Deixa eu falar Você não precisava nem desligar na minha cara Mas se eu chegar na humildade Eu vou precisar estar na humildade, mano Só que você tava errado, você tá ligado, mano Não, eu não tava errado Eu te expliquei toda a situação, Ria Eu não expliquei a situação, Ria De tudo que tá acontecendo Porque, tipo, hã? Quando eu te liguei, eu não expliquei? Não, não me explicou, não Você falou assim, mano, tô aqui, cadê você? Eu falei assim, ah, mas tava esperando, eu fui embora Eu falei, falei Ria, você fez o chamado aqui e a Bruninha também Eu cheguei aqui e não esperaram Aí foi quando você falou É, fiquei mocota aí, sim Fiquei 5, 7 minutos, ninguém foi E é o que eu falo A gente tem uma lista de 10 Ó, a gente tem uma lista de 10 chamados aqui Que vai aparecendo por vez O partido de 11º vai sumindo Então a gente vai fazendo Na ordem que vai fazendo, Ria Não tem só vocês na cidade Tá, mas o Mike Por que você não me ligou ali na hora, mano? Se tu me conhece, esperou eu sair de lá pra me ligar Não, eu não esperei, Ria Eu fui fazendo de acordo com a lista que foi chegando Que é a ordem cronológica Não, mas é de concorda A gente tá em 5, 6, 7 mecânicos agora Atendendo 300 pessoas E nunca eu deixei vocês sem reparo Nunca eu deixei vocês na mão Agora, se vocês não sabem esperar E não foi, e não foi mais do que 9 minutos Porque quando eu vi no chamado ali Tinha dois só na frente de vocês Tinha o de vocês junto E a Bruninha na mesma sequência E depois vinha mais 5 Eu fui fazendo com o pessoal que tava trabalhando Na ordem Leão Vitinho, pelas estrelinhas Olha a Edna Silva Este é Vitória Demorou um pouco Eu cheguei lá O que a Bruninha tinha feito Só tinha o chamado dela Tinha um monte de carro lá Eu entrei, buzinei e não tinha ninguém Mas ali eu concordo Eu admito que realmente passou de 10 minutos Só que se tá caindo vários chamados ali Pendentes Guincho Chamados que demora Não tem o que fazer E é o que eu falo pra todo mundo É o nosso tempo Agora A gente vai fazendo aos poucos Em cima dessa ordem Entendeu? Só que o seu e da Bruninha ali Eu falo Não tinha realmente passado o tempo Porque eu tinha ido Entendeu? E aí tipo Não foi a primeira vez Sempre vocês fazem 2, 3 chamados Às vezes eu falo pro GG Pode formar aqui dentro Eles estão juntos É... Poder não pode, né? É por causa da... Tem gasolina Tem óleo Rapidinho O GG e o ML Não me deixaram mentir também Quantas vezes eu pedi pra ele Chegar no local Tá os dois lá Falei Poxa gente Ter paciência Vai que nesses chamados aqui Que vocês fazem duplo No local Tem um algum de emergência ali Com uma criança passando mal E some pra gente Porque vocês não souberam Esperar um pouco E fizeram 2, 3 chamados No mesmo lugar Mano, isso tá desgastando demais Eu era soldado da mecânica Tá ligado? Que não precisava de tudo isso não Você tá ligado Não, eu tô ligado Só que tipo A minha frustração hoje De ter falado com você Daquela forma É que não é a primeira vez Gente E quantas vezes Eu nunca falei nada pra vocês De vocês fazerem 2, 3 chamados Você fala todo dia pra mim Então E você continua fazendo E eu Fala aqui, Mickey Não, Mickey Você já falou comigo Mas eu parei Tá ligado, pai Só que ela chamou Ela conseguiu chamar de novo Ela falou assim Chama você Aí eu chamei Eu tava quase querendo chamar de novo Eu falei Mano, eu vou ficar esperando Daqui a pouco Eu vou ter que dormir também Tá ligado? Aí eu peguei E fui até a garagem E ela pegou o carro dela E a gente foi embora Sim, cara O que você quer falar? Sim, cara Pode falar Tá com o bagulho Da hora que Antigamente tinha Mas hoje Mais em dia Não vejo muito Só vi um Daqui décadas Tá ligado? A pessoa que atendeu O chamado meu Mano Ligar Pra falar Tipo, alguma coisa Eu ia falar isso Todo dia que acontece Os caras ligam Mano Na maior educação Mano Tanta pessoa não bem Tô saindo Tô saindo É que eu acho Pra mais Seria da hora Tá ligado Pra saber Mano Pra saber Pegou a visão Eu vou dar Eu vou dar uma calma também Por exemplo Uma vez eu chamei o Mac Não, uma vez não Isso aconteceu duas ou três vezes já Chamei o Mac O Mac atende Eu espero 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 E o Mac chegou a não vir Mano Mesmo atendendo um chamado E assim Fica foda pra gente Pô A pessoa fica dependente Porque ela não sabe Ela também não tem resposta Mecânica aceitou Eu espero dez minutos Eu vou saber se tá vindo Eu espero Mec, se eu esperar dez minutos Eu vou chamar outro irmão Entendeu O que eu posso O que eu posso Criar de regra Pros mecânicos É falar Pegou o chamado Já liga pro cliente E avisa Então Eu posso fazer isso Assim Se for demorar É Se for demorar Não tem Tipo assim Necessidade de ligar Que não demora Estando do lado Entendeu Se for demorar Pô Vou demorar Eu tô aqui no norte A gente não sabe Mas por exemplo Eu vou chamar Aqui na Mac Eu tô sozinho Mas tem mais três mecânicos Na rua agora E às vezes a gente nem fica aqui Porque dificilmente o pessoal vem aqui A gente fica quase todo mundo na cidade Fazendo chamado Só que que nem eu falei Às vezes Não é questão que a gente não sabe Sabe se vai demorar ou não O problema é que às vezes a pessoa Chega Tipo coloca ali no chamado Por mais que a gente oriente Ah preciso de um mecânico A gente chega no local Lá com o carro Com a moto pra arrumar O carro tá explodido Precisa de guincho Aí a gente precisa sair de lá Eu já deixo guinchos Lá na cidade Perto do HP Que é estratégico Pra não ter que vir aqui Pegar guincho Aí tem que se soltar Aí é erro da pessoa também Se a pessoa não tá Não Então Mas é o que a gente Mas é o que eu tô passando Pra vocês entenderem Que nesse ponto A gente também não sabe E são situações Que atrasam às vezes O serviço na gente E vocês acham Que a gente Que tá Tipo Entendeu O Rio mesmo falou Ele já foi mecânico Quanto tempo comigo Ano passado Ele sabe tudo o que pode acontecer E ao mesmo tempo Fazer sempre dois chamados E falar que Pra mim Na ligação É Se vai demorar nove minutos Não aceita Meu Desculpa Mas Calma aí Só faz um bagulho aqui Só faz um bagulho aqui Mano ó De novo Eu chamei Eu peguei o carro do BK Eu chamei Mamãe na Beteza aceitou Eu fiquei dez minutos esperando Não vou ficar esperando também Né mano Dez minutos Ninguém ia precisar Dar um sal Fazer uma maconha Tá ligado Aí agora Cheguei no hospital Eu falei com a minha Eu falei Tem como arrumar A menina atendeu três caras Na minha frente Com o chão da Turquia O mascarado Atendeu três caras Na minha frente Com o chão da Turquia Os três Virou pra mim Ah não vou poder atender você Porque tá tendo tempo Com a sua família Me deixou lá esperando Tá ligado Falei Então eu peguei as coisas E vim embora O bagulho é mano Que muitos mecânicos Eu literalmente Você me conhece Ria Quando eu conversei com você Ele realmente Eu tava nervoso Eu estava com Um ponto ali Tipo já Tipo como eu falei Foram várias situações E aí eu falei na rádio Ó Não é pra atender o Ria E a Bruninha Em relação ao pessoal Da Turquia Eu vou ver com o BK Porque eu não acho certo Mas de certa forma Também é um basta Porque que nem eu falei Não foi uma, duas, três vezes Pra eu chegar nesse meu limite Não vai mais É claro E vocês sabem muito bem Que vocês fazem chamados Repentinos por conta disso E atrapalha bastante Então É uma situação Que a gente tá vivenciando Já há muito tempo Tanto é que Essa reunião que eu fiz Terça-feira com o prefeito Foi um basta Porque meu Tava demais Agora você imagina A gente Ele chama a Bruna De Bruninha Pra atender 400 pessoas E todo mundo faz Duas, três vezes Aí os chamados Vai sumindo pra gente E a gente não consegue Atender por conta disso Porque some Não fica fixo ali Os últimos 50 chamados É só 10 E teve Isso que a gente chama Aceitam Mas também demora Uns 20 Então Mas sabe por que Porque aí que acontece Outra pessoa também Que não teve paciência De esperar Fez 3, 4, 5, 6 chamados O seu lá embaixo Some E como é que eu vou Em você? Então tudo isso A gente passa Aí chega lá Liga Bravo Ah, tô aqui Então Mas a intenção Da gente aceitar Vamos lá Calma aí 5 Qual vai ser a definição Aqui Qual vai ser Sua conclusão A minha conclusão Era transpassar A visão Que o Ria sabe Como é que é O dia a dia De um mecânico E eu preciso Da consideração De vocês Em pararem De fazer 2, 3 chamados Num lugar só Esse é o ponto Mas é aquela Que a gente também falou Se o mecânico For demorar Assim Depois de 10 minutos Também é sacanagem Tá ligado Miki É muito tempo Não, sim Tanto é Que quando eu Fica parado Esperando E tipo Nem saber se o mecânico Vem ou não Entendeu Eu vou Eu vou falar assim Vai demorar Eu vou falar Pra eles orientarem E ligarem Vai ser uma regra Que eu vou colocar Na mecânica E ao mesmo tempo Vocês podem Vim reportar pra mim E eu vou ser justo Vocês sabem Que eu não vou Passar mão Pra passar pano Pra ninguém Que faz coisa errada Só que eu quero Também que vocês Sejam honestos Comigo Entendeu Demorou Vou repassar Pra galera Essa visão Entendeu De não acontecer mais Demorou Demorou Porque é o que A gente passa Diariamente BK A gente tá aqui Pra ajudar Todo mundo E eu preciso Dessa 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 Consideração De vocês Nesse ponto E podem vir Porra Eu sempre fui Mente aberta Sempre conversei Com vocês De boa Ao ponto De resolver tudo Ah Tá Como vocês falaram Ah tem chamado Que a gente faz O mecânico aceita E não vai Meu Pode me reportar Pode fazer um vídeo Isso aqui é Nunes Posso fumar aqui Mickey Estourando o áudio Tá ligado O único bagulho Que eu Não Se encaixa e fala besteira Bora Demorou Mickey É isso Antigamente Mike Antigamente Você era aceitável Quer que eu me acionei Vou dar um salve aqui Na galera Aí rapaziada Todo mundo sem mecânica Aí Pode começar De bicicleta Que o Rian botou Geral na Blacklist Não Tá suave Não Pode ficar tranquilo Falou gente Tamo junto Valeu Só bicicleta A partir de hoje Viu família Geral na Blacklist Se reclamar muito É a pele Se reclamar muito É um cardzinho Beijo Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri